No quadro das comemorações de março, mês da mulher, a Câmara Municipal dos Mosteiros lançou esta sexta-feira a segunda edição do Prémio Mulher de Fibra 2022. Este ano, a vencedora do concurso vai receber o prémio de 200 mil escudos convertidos em um kit de materiais para a implementação de um projeto empreendedor. O evento de lançamento do concurso reuniu um grande número de mulheres de vários pontos do município e começou com uma sessão de declamação de poemas que retratam e enaltecem a Mulher de Fibra. O Prémio Mulher de Fibra 2022, que já vai na sua segunda edição, visa impulsionar o empreendedorismo feminino, premiar e valorizar o esforço para o empoderamento das mulheres através da promoção de atividades inovadoras e geradoras de rendimento. Portanto, é uma iniciativa que, de um ponto de vista, se atrecer uma resposta assertiva de Câmara Municipal de Mosteiro em matéria de fomento do empreendedorismo feminino e geração de emprego sustentável e duradouro na Mosteiro. Este ano, o valor do Prémio é Maior, aumentou de 170 para 200 em kits de materiais para implementação de projetos. Eu tenho uma primeira edição que realizá no passado, no Prémio um Jovem com o valor de 170 mil escudos em kit, esse ano aumenta o prémio para o valor de 200 mil, mas, neste momento, a Câmara procura parcerias para não poder ter pelo menos dois prémios mulher de fibra por cada ano. O que significa dizer que tem dois projetos empreendedores a serem implementados para mundiares a nível do município de Mosteiro. O concurso é aberto a todas as mulheres dos misteiros, mesmo as não residentes, desde que tenham permanecido no território nos últimos seis meses. Aliás, pessoas de outros municípios, outras ilhas, mas com residência nos últimos seis meses ali no município de Mosteiro. Além do lançamento da segunda edição do Prémio Mulher de Fibra, tem um leque de atividades que também desenvolveram nos próximos dias, numa perspectiva, portanto, de não alertar a nível do município tudo atores de desenvolvimento local para a necessidade de ter uma agenda comum de promover a inclusão social, econômica, política e cultural de nós mundiares ali na Mosteiro. As fichas de inscrição estão disponíveis no Gabinete de Empreendedorismo da Câmara Municipal dos Misteiros e as inscrições decorrem de 14 a 31 de março. Os resultados deverão ser conhecidos em maio.